Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a Tati do canal Tati Souza Crochê, e hoje vim trazer esse resultado maravilhoso aqui pra vocês. Gente, ficou super lindo, super delicado, e melhor de tudo, foi postar e vender, gente. Ficou perfeito essa combinação. Vou mostrar pra vocês os materiais que eu usei, quantidade, medidas, e ficou muito lindo, gente. Estou um pouco perdida aqui, tem muito tempo, né, gente, que eu não gravo vídeo pra vocês. Não vou mentir, eu ando bem desanimada, bem desanimada de fazer crochê, de gravar vídeos, porque se você não faz crochê, não tem vídeos pra, né, tá gravando. Então, eu estou bem desanimada mesmo, Deus daquela produção, daqueles suplás que eu fiz pra cliente, eu fiquei bem desanimada, Deus daquele dia. Vejo várias meninas, né, trazer várias peças, trazer tipo um exemplo, parzinhos de tapetes, mais panos de prato, ou jogos de banheiro, mais puxa saco, várias outras pecinhas juntas no mesmo vídeo. Morro de vontade, gente, mas eu estou bem devagar na produção, bem lenta mesmo. Não sei o que que tá acontecendo, eu parece que eu desgostei, sabe, de produzir, de tá fazendo as peças, não sei o que que tá acontecendo. Não sei se foi porque eu me estressei bastante na produção daqueles suplás, mas sei não, gente, só sei que eu estou bem desanimada, bem desmotivada mesmo. Mas, bora lá, gente, antes de mostrar o resultado dessa lindeza aqui pra vocês, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito. Deixar aquele like, né, comentar e compartilhar, se possível. E você que já é inscrito, meu muito obrigada. Bom, gente, aqui eu usei sobras e ainda me sobrou. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver, gente, mas é um rosinha BB da Aero Roma. Todos esses aqui cones são da Aero Roma. Então, gente, eu achei até que não ia dar, mas me sobrou isso aqui, bem pouquinho mesmo, deve dar o quê? Umas duas carreirinhas só. Usei o cru pra fazer apenas uma carreirinha em cada peça. E usei o bege também da Aero Roma. E aqui, gente, no verdinho, eu usei uma sobrinha que eu tinha e ainda continua me sobrando, graças a Deus, que a gente sabe, né, gente, que esse barbante, ele é bem caro. Me sobrou o gramado, né, que eu fiz a produção de suplaz, né, e ainda me sobrou. Usei aqui também, gente, a pérola número 6 na cor perolada, tá bom? Agora eu vou estar pesando aqui com vocês pra depois estar abrindo e falando que modelinho que é esse. Bom, pessoal, balança zerada. E o primeiro tapete ficou com 321 gramas. Gente, deixa eu vocês escutarem um barulho, é porque eu estou gravando aqui na minha cozinha e a minha geladeira acabou de ligar, né? Porque de vez em quando elas ligam pra fazer aquele barulhinho chato, né? O segundo tapete ficou com... 322 gramas. Quase que deu, né, batata. E o parzinho ficou com 642 gramas. E olhem só, gente, que lindeza, passando bem de pertinho pra vocês poderem ver todos os detalhes. Que lindo! Assim vocês já conseguem saber que modelinho que é. Olhem as florzinhas. Gente, eu não sou muito fã de fazer flores. Tanto seja a rasteira ou a cataventa ou qualquer outra flor. Eu não sou muito fã de estar confeccionando flores. Mas, né, algumas peças parece que se você fazer com flores, elas ficam mais bonitas, né? Não sei explicar. Eu acho que vocês estão conseguindo ver pela minha voz, né? Que eu não estou tão entusiasmada. Que eu não estou eufórica. É porque eu ando realmente, gente, bem desanimada do crochê. Não só do crochê, mas de várias outras coisas. A gente sempre passa, né, por fases. Eu estou passando por uma fase agora de estar tendo que resolver algumas coisas aqui. Que já era pra ter resolvido há quatro anos atrás. Mas só agora, né, que deu certo de estar resolvendo, como se diz, né? Tudo no tempo de Deus. Não é no tempo que a gente quer, né? E sim, no tempo dele. Então, é agora que conseguiu finalizar o processo que estava. Então, é muita coisa acontecendo na cabeça da pessoa aqui, né, gente? Mas, se Deus quiser, essa semana já resolve. Então, bora seguir, né, a vida. Bom, gente, em relação a esse modelo, eu fiquei assim... Eu postei aquele vídeo pra vocês do suplá, né, gente? Eu acho que, se eu não me engano, foi na sexta-feira que eu postei. E disse que eu não ia produzir, né, no final de semana. Que eu ia tirar pra descansar. A cabeça, o corpo, né? Mas, a gente sabe que, pelo menos, uma, duas carreiras a gente tenta fazer. E eu tava com várias vantagens, assim, de fazer vários modelos. Mas, todos os modelos que eu começava a confeccionar, gente, eu não gostava. Não gostava. E aí, foi me estressando. Foi, assim, me deixando bem chateada. Porque eu começava um e não queria fazer ele mais. Então, resolvi estar fazendo esse modelinho aqui, pra mim testar, né, com as seis hélice. Olha pra vocês verem. Tem seis hélice. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Que modelinho que é esse, Tati? Esse modelinho, gente, é o modelinho da Dani Santos, né? O modelinho Anny. Porém, gente, eu não segui igual ela faz na videoaula. Pra começar, né, ela trabalha com o fio oito. E eu trabalho com o fio seis. Lá na aula dela, gente, pra começar aqui, já, ela faz todas as separações com apenas uma correntinha. E no meu ponto, não dá. Meu ponto, ele é mais largo, mas mesmo assim, não dá. E eu trabalho com o fio seis. Então, gente, nessa parte aqui, até aqui, eu usei duas correntinhas. E na parte reta aqui, né, eu usei somente uma correntinha de separação. E a outra diferença também, gente, é que a Dani Santos, né, ela faz duas carreiras de pontos altos fechado. E eu só fiz uma como de costume. Porque vocês viram também que meu barbante estava bem pouco, né? Apesar que eu tinha mais da outra cor. Mas eu não queria colocar. Por quê, gente? Eu acho que pela medida que esse tapete ficou, ele ficou pesado, tá bom? E também, gente, lá, a última carreira que a Dani Santos, ela faz de pontos, de ponto picô. Ela faz a última carreira de pontos altos separado por uma correntinha e pontos altos. E ela vem ainda com uma carreira somente de picô. E eu não faço assim, gente. Eu já faço direto. Então, meu bico ficou praticamente aquele bico case russo lá da Lorena, tá bom? Então, a diferença, gente, foi esses, né? Eu precisei de colocar duas correntinhas entre uma pizza e outra, né? Entre uma hélice. E não usei duas carreiras de fechado e nem a última carreira somente de picô. Eu já fui fazendo os pontos altos com os picô. Eu acho que de modificação foi somente isso. Gente, e olha pra vocês verem tanto que ficou delicado essas peças. Ficou muito lindo. Teve mais gente que se interessou. Porém, né? É aquele negócio. Quer, mas não quer pagar. E não responde a gente nem pra dizer, não, obrigada, não vou poder ficar. É complicado, né? Mas, graças a Deus, apareceu outro cliente que quis ele. E ele já foi vendido, graças a Deus. Metragem, gente. Ah, e antes de eu falar metragem, eu me inspirei nesse modelo aqui. Nas fotos que eu vi lá no Instagram da Dani Santos, tá bom, gente? Que, se eu não me engano, eu acho que foi no Rosa Chá. Com, não sei se foi o Areia. Porque aqui é um beige, né, gente? Ele tá, talvez, tá mostrando mais claro pra vocês. Mas ele é um pouquinho mais escuro. Que tinha, né, esse detalhe. E lá, gente, era com... Deixa eu ver aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com dez carreiras. Eu fiz com dez carreiras igualzinho. Tava lá. Só que lá o bico que ela tinha usado era outro. E aí, eu quis pôr esse bico aqui. Porque, se eu não me engano, gente, nas peças que ela está fazendo lá no modelo Anne, ela está colocando, eu acho que, só nove ou só oito carreiras. Como eu não segui a videoaula por completo, eu só dei uma olhada pra ver como ela iniciava, né? Então, o meu ficou assim. E, mas, ficou lindo de todas as formas, gente. A medida, gente, ficou de sessenta e seis por cinquenta e um. Eu tô considerando cinquenta. Né? Porque a gente sabe, né, que dá uma encolhidinha. Finalizei ele ontem, na segunda-feira, à noite. E só hoje eu consegui estar vindo gravar aqui pra vocês, gente. O calor tá enorme. Junto o calor e o desânimo de produzir crochê. Então, fica bem complicado. Ficou lindo, gente. Eu gostei bastante. Mas, eu vou confessar pra vocês que eu não gosto de fazer as florzinhas somente de uma cor. Eu vejo muitos vídeos da Dani Santos e ela prefere, né, a florzinha somente de uma cor, sem ser multicolor, né? Sem ser mescladinho. Mas, como se diz gosto, né, gente? Cada um tem um. E eu não sei se é porque eu já não gosto de produzir flores. Então, eu acho que fica um pouquinho sem graça. Mas, ficou lindo, sim. Ficou maravilhoso. Quero estar fazendo mais. Porém, eu não sei se eu vou estar fazendo eles com seis hélice. Eles ficam bem retinhos, gente. É porque ele estava dobrado. Mas, aqui fica bem retinho, assim. Só que eu achei que ele fica muito, assim, mais pesado, né? E ele não cresce tanto. Eu já fiz aquele modelo da... Aquele modelo Mari, né? Lá da José de Paula, várias vezes. E, muitas das vezes, ele já chegou a 70 centímetros. E, também, muitas das vezes, fica menor. Por causa, né, gente? Da espessura do barbante. Mas, isso a gente sabe que é normal. Porém, eu não sei. Eu quero fazer um teste. Pra ver se eu vou continuar fazendo, assim, com as seis hélice. Ou somente com cinco. Pra ver qual que vai ficar mais econômico. Porque eu sou daquelas pessoas, gente. Que o que eu puder economizar no meu fio, eu economizo. Vejo várias meninas mostrando que está arrematando, gente. E elas jogam os arremates desse tamanho fora. Então, quer dizer que elas deixam um arremate muito grande. E, ou não. Eu deixo o suficiente pra dar um nó. Pra assar uma colinha. E cortar. E sobrar bem pouquinho pra cortar, gente. Porque cada pedacinho que a gente corta e joga fora. A gente pagou pra aquele barbante. Então, eu tento economizar o máximo que eu posso aqui nos meus materiais. Então, eu não deixo arremates grandes. Pra poder arrematar e depois jogar fora aqueles pedaços grandes. Eu vejo vários meninos fazerem isso. E, pra mim, eu não consigo, gente. Eu não consigo mesmo. Me dá até um... Ai, não sei. Um negócio, gente. Eu sou diferente. Me dá um tchutchu. Eu não gosto de ver que os arremates grandão. Ai, você vai lá. Dá um nozinho. Põe um pinguinho de cola. E, na hora que você corta pra jogar fora. O fio que você cortou tá desse tamanho aqui, gente. Tá enorme. Mas, cada um faz os seus arremates do jeito que acha melhor, né? Valor de venda, gente. Eu vendi a R$70,00. Opa! Eu ia estar colocando a R$60,00. Porque ele ficou pequeno, né? Mas, na hora que a cliente perguntou. E eu já joguei logo R$70,00. E a cliente aceitou. Então, melhor ainda, né, gente? E foi assim que ficou. Vou deixar a foto pra vocês no final do vídeo. Pra vocês poderem ver direitinho a cor. Porque, talvez, eu não consiga, né, pegar. Porque, igual eu sempre venho falando. A minha configuração do meu telefone tá uma bosta. Porque, na filmagem, parece certinho. E, depois, na hora que vai fazer a conversão. Pra poder mandar pro YouTube. Ele dá uma modificada na cor. Mas, é isso, gente. Comenta aqui o que vocês acharam dessa peça. Super delicada, linda. Comenta e compartilhe, né? E, gente. Eu preciso de muita inspiração. Porque eu não estou querendo mais fazer crochê. E eu não sei o que eu vou fazer, gente. Porque, como vocês sabem, né? Eu não posso trabalhar fora. Minha avó mora comigo. E, se não for o meu crochê, como que eu vou fazer, gente? Pra poder, né, ajudar aqui em casa na despesa. E, olha que a gente sabe, né? Que nem o crochê, igual pra mim aqui. O crochê é só um complemento. Eu complemento, porque se fosse pra mim viver do crochê, eu passaria fome. Porque aqui as pessoas não valorizam. E, quando elas querem comprar, elas querem comprar de 20 a 25 reais. E eu não vendo, gente. Faço algumas promoçõezinhas, sim. No preço de 25. Ou eu faço peças menores pra vender no preço de 25. Sendo que eu tô com um monte de peça aqui, gente. Parada. Já fiz promoção. Já dei desconto. Mas, mesmo assim, não sai. Então... Não sei, né, como vai ser esse mês de março. Eu comecei super empolgada, porque eu tinha pegado uma encomenda maravilhosa, né? E, assim, super empolgada pra fazer essa encomenda. Fiz a primeira parte de boa. Chegou na segunda parte. Me estressei com a peça. Não com o cliente, que cliente é maravilhosa. Mas, me estressei com a peça. Depois, tinha uma terceira encomenda da cliente. E eu tive que cancelar, porque não ia dar certo. Eu senti muita dor pra confeccionar a única peça. Então, não sei se foi Deus disso. Me estressou bastante. E aí, veio essas documentações. Esse... Que eu falei com vocês, né? Eu estou resolvendo alguns perrengues aqui, que já era pra ter resolvido. Isso é coisas da minha avó, de quando o filho dela faleceu. Mas, eu que tenho que resolver pra ela. Então, sabe como é que fica a cabeça da pessoa, né, gente? E eu sou muito ansiosa. Sou muito estressada. Então, qualquer coisa me tira do cérebro. Mas, é isso, gente. Não é coisa que... O que eu venho mostrar aqui pra vocês é o crochê. Então, desculpa aí pra afalação, né? A conversa... Ficar falando coisas que não é relacionado ao crochê. Mas, tem vezes, gente, que eu preciso conversar. Porque parece que me tira um peso de dentro de mim, tá bom? Então, é isso. Comenta e compartilha. Se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo. Beijos! E aí E aí E aí E aí